E aí DJ Vitinho do PC, certo? E aí PH da Serra? E aí DJ Atuzinho? A conexão é forte, a conexão é forte E a balada na agulha e o dedo no gatilho Tá destravado de copo atrás Com a sangue nos olhos já de palminhei A atividade nunca é demais Colete, mochila, pistola e granata E a dor e violento Por isso que o escuro vermelho, verdade, cai pra dentro E se vir pelo alto tu vejo assante Tu vai estourar uma guerra Vim de blindado tu vai conhecer A granada treme terra Tenta vir a pé querer meter broca Porra aí é o balacone Lá no PC tem mina terrestre Tu vai voar em góis do super-homem Lá no cabana tem mina terrestre Tu vai voar em góis do super-homem No marajó tem mina terrestre Tu vai voar em góis do super-homem Vai, lá na serra é assim Aqui na serra é assim O paizão é o fundamento Eu sou inscrito até o fim Foi, foi, foi o gênio que inventou o AK Lá na serra a bala tem que voar Porque ninguém sobe Se ligou, e os meiotas sempre tão na entrada Tem na rua 1, também o A2 O A do Valão só tem menor 22 Porque revoltado com esse pobre sistema Não traz solução, só trazem problemas Deputados roubando da nossa saúde Depois falam desse tal Robin Hood E as escolas tão fechando as portas Em vez de canetas eles portam minhota Em vez de canetas eles portam minhota São seis horas da manhã E aí, dois pedros, Dendê! É só coro com cor, só moleque dó! Nessa vida cruel É só mais um de muitos No nosso dia a dia, nos becos e vielas Só se vê correria É polícia e bandido De luta facção São muitas mães chorando Pedindo proteção Vai de contra o meu filho Nessa tal vida louca Que por sua escolha Hoje é dono de bocos Anúncio na TV Nunca passa dizendo Em meio a esse confronto Inocente morrendo O bala voou Quem sofre é o morador Quem sofre é o morador O bala voou O bala voou O bala voou Quem sofre é o morador Quem sofre é o morador A gente pensa que anda feliz Viver na vida que a gente quis Foi a escolha que a gente trilhou É uma cena de pouco amor Eu tenho tudo e não tenho nada Vários amigos nessa caminhada Eu já não vejo já faz um tempão Muitos morreram Muitos morreram ou estão na prisão É que o primeiro pecado do mundo Adão e Eva é o começo de tudo É que Caim assassinou o Abel E vários anjos foram expulsos do céu E aqui na terra nós convivemos com tudo A corrupção já tá virando absurdo Derruba escola e constrói um presídio Vai no serrão É que o povo não tá chegando nada O ladrão sincero anda de terno e gravata Mata milhões com a caneta na mão E o fim dos tempos tá correndo a milhão A gente pensa que anda feliz Viver na vida que a gente quis Foi a escolha que a gente trilhou Foi uma cena de pouco amor O bagulho é terrível Eu tenho tudo e não tenho nada Vários amigos nessa caminhada Eu já não vejo já faz um tempão Muitos estão presos no hotel Muitos estão presos no hotel